Neste vídeo nós queremos falar sobre um tipo especial de variável aleatória, as chamadas variáveis binomiais. Então, as variáveis binomiais são interessantes por si só, porque são um objeto de matemática interessante, mas para além disso têm muitas aplicações em probabilidade e estatística. Então vamos escrever aqui. Variável binomial. Muito bem, vamos começar por ver um exemplo bem concreto e depois já vamos formular isto um pouco mais teoricamente. Então, vamos supor que nós temos aqui uma moeda. Temos aqui uma moeda que podemos atirar ao ar. Ok, temos aqui a nossa moeda e podemos atirar ao ar. E esta moeda não tem de ser sequer equilibrada. Pode ser uma moeda em que ela vai sair com cara, vai sair cara com probabilidade 0,6 e vai sair croa, a probabilidade de sair croa, bom, vai ser 1 menos 0,6, ou seja, 0,4. É uma moeda não equilibrada. É mais provável que saia cara do que saia croa. Muito bem, então agora vamos considerar uma variável aleatória a que vamos chamar de x. E x vai ser o número de caras que vão sair quando nós lançarmos 10 vezes a moeda ao ar. Ou seja, o número de caras em 10 lançamentos desta moeda. Ou seja, nós lançamos 10 vezes a moeda, contamos o número de caras e isso é o que é o x. Então, x vai ser uma variável binomial se verificar uma série de condições. A primeira é que x tem de ser feito de testes, de provas independentes. Eu vou escrever aqui, as provas são independentes. Bem, para já o que são as provas? Bom, x é uma variável aleatória que mede, então, o número de caras em 10 lançamentos desta moeda. Então, as provas são os lançamentos. Ou seja, eu vou chamar prova, vai ser a mesma coisa que um lançamento. Então, aqui no contexto das variáveis binomiais, nós temos aqui esta designação, chamamos prova, ou às vezes também se chama tentativa, esta experiência, ou seja, este, neste caso, lançar uma moeda ao ar, que acontece com uma certa probabilidade, bem definida. O que nós estamos aqui a dizer é que as provas são independentes. Ou seja, o facto de sair cara ou croa não é influenciado pelo facto de ter saído cara ou croa da última vez. Portanto, neste caso, as provas são independentes. Lançar uma moeda ao ar cria provas independentes. O próximo ponto, para que isto seja, de facto, uma variável binomial, é que cada prova pode ser classificada como um sucesso ou insucesso. Pode ser classificada como um sucesso ou insucesso. Reparem, isto não quer dizer que um dos resultados seja realmente melhor do que outro, seja realmente um sucesso e outro insucesso. Só quer dizer que cada prova pode ter dois resultados possíveis. É isso que é importante. Esta coisa do sucesso e insucesso é mais um calão das probabilidades. Normalmente, neste caso, as variáveis aleatórias, nós chamamos sucesso ou insucesso. Por exemplo, neste caso, nós podemos classificar como sucesso sair caras e como insucesso sair coroas. Cada prova só dá ou cara ou croa. Portanto, só há dois resultados possíveis. A um deles nós chamamos sucesso e ao outro chamamos insucesso. A próxima condição é que temos de ter um número bem determinado de provas. Ou seja, temos de ter um número bem determinado de provas. Neste caso, são 10. Nós lançamos 10 vezes esta moeda e depois contamos o número de caras. E, finalmente, temos uma última condição. É que a probabilidade de sucesso, daquilo que nós chamamos sucesso neste caso, em cada prova tem de ser sempre a mesma. Ou seja, a probabilidade de sucesso em cada prova é sempre a mesma. Reparem, aqui temos uma certa moeda. No caso, nós definimos sucesso como sendo sair cara e a probabilidade de sair cara é 0,6. E essa probabilidade mantém-se de prova para prova. Nós lançamos a moeda ao ar 10 vezes e em cada uma destas 10 vezes nós temos sempre esta probabilidade aqui que é 0,6. Reparem, por exemplo, se nós mudássemos de moeda e fosse uma moeda diferente, eventualmente este valor aqui iria ser alterado de prova para prova e então esta aqui já não iria ser uma variável binomial. Bom, e agora vocês dizem, ok, já percebi, esta aqui é uma variável binomial porque verifica todas estas condições. Talvez uma coisa interessante seja ver um exemplo de uma variável que não é uma variável binomial para nós percebermos a diferença. Então, reparem, vamos definir uma certa variável aleatória da seguinte forma. Então, vamos considerar Y como sendo o número de reis o número de reis que saem quando nós tiramos duas cartas de um certo baralho. O número de reis quando se tira duas cartas de um baralho Bom, e aqui vamos supor que é um baralho estándar de 52 cartas. Vamos supor que tiramos os jocas. E vamos supor que não há reposição. Ou seja, vamos supor que nós tiramos uma carta e que não vemos qual é que é e ficamos com ela. Não a voltamos a colocar no baralho. Ou seja, sem reposição. Então, esta é a nossa variável aleatória. Será que esta variável aleatória é uma variável binomial? Bom, reparem no seguinte. Cada prova pode ser classificada como sucesso ou insucesso. Sim, eu posso dizer, ok, o sucesso é a situação em que eu tiro uma carta e sai um rei. E, se não sair um rei, eu digo que é um insucesso. Portanto, esta condição aqui é verificada. Cada prova pode ser classificada como sucesso ou insucesso. Depois, também podemos dizer que temos um número bem determinado de provas. Vamos supor que, aqui neste caso, a próxima prova é tirar uma das cartas e temos um número bem determinado. Nós queremos tirar duas cartas, tal e qual como aqui, queríamos lançar dez vezes a moeda ao ar. Portanto, aqui temos também um número bem determinado de provas. Mas vamos ver o que é que acontece com estas duas. Vamos pensar assim. Qual é que será a probabilidade de sair um rei na primeira prova? Estamos a chamar aqui prova este ato de tirar uma das cartas. Portanto, vamos supor que ainda temos o baralho completo. Temos lá 52 cartas e tiramos uma carta. Qual é que é a probabilidade de sair um rei? Bom, nós sabemos que há quatro reis num baralho de 52 cartas. Portanto, a probabilidade vai ser quatro a dividir por 52. Muito bem. Agora vamos ver qual é que é a probabilidade de sair um rei na segunda carta. Ou seja, na segunda prova. Na segunda prova. Vai ser quanto? Então, agora temos aqui um problema. Porquê? Porque, dependendo do que aconteceu na primeira prova, ou seja, se saiu o rei ou não, agora temos aqui uma probabilidade diferente. Reparem, se por acaso saiu o rei na primeira prova, então já só temos três reis para tirar, que é possível tirar dentro daquele baralho agora que só tem 51 cartas. Porque reparem que não há reposição. Portanto, nós já tirámos uma carta. Vamos supor que já saiu um rei, então a probabilidade de sair de novo um rei da segunda vez vai ser 3 em 51. Mas se não saiu um rei da primeira vez, então vamos ter uma probabilidade de 4 em 51. Ou seja, esta probabilidade vai ser diferente dependendo do que aconteceu na primeira prova. Ou seja, as provas não são independentes. O que acontece na segunda, a probabilidade de sucesso na segunda prova vai ser dependente daquilo que aconteceu na primeira prova. Portanto, aqui, esta aqui não é válida. E, além disso, a probabilidade de sucesso em cada prova é sempre a mesma. Bom, esta aqui também não é válida. Então, aqui, não temos uma variável binomial. Bom, e, de facto, se nós não tivéssemos dito aqui sem reposição, ou seja, se fosse uma situação em que nós tirávamos duas cartas, mas tirávamos a primeira e voltávamos a colocar no baralho e voltávamos a tirar uma ao acaso, então já teríamos uma variável binomial. Porque, reparem, as provas aqui já seriam independentes. O facto de sair um rei da primeira vez já não iria ser relevante para o facto de sair um rei ou não da segunda vez que se tirava a carta. Depois, cada prova podia ser classificada como sucesso ou insucesso. Sim, iríamos definir como sucesso, por exemplo, ser um rei. Depois, iríamos ter um número bem determinado de provas, duas provas, e, finalmente, a probabilidade de sucesso em cada prova seria sempre a mesma. Ou seja, a probabilidade de tirar um rei da primeira vez, como nós voltávamos a pôr a carta no baralho independentemente de ser um rei ou não, então iríamos ter exatamente a mesma probabilidade de voltar a tirar um rei da segunda vez. Portanto, a i já iria ser uma variável binomial. Todas estas condições seriam satisfeitas.